Quem é que me acompanha nesta árdua tarefa de saborear esse requinte gastronômico? Vamos ver quem é? Meu convidado viveu na televisão o vilão Alex Mourão, no seriado Tô Frito, exibido na Band e na MTV. No SBT ele participou das novelas Os Ricos Também Choram e Carrossel. Já nos palcos atuou brilhantemente em A Madrinha Embriagada, ele foi o felino roqueiro Hinton Tugger em Cats e Mamma Mia também que encantou o público com o romantismo nato de seu Harry Bright. Atualmente ele é o protagonista do melhor espetáculo de teatro musical que é O Homem de Lamante. Dá uma olhada. O que é o mundo injusto e cruel? O senhor é o planeiro de nome ideal E põe a sua lança no ar. Eu sou o elo, não deixasse Senhor de La Mancha E o meu destino é lutar. Pois quem não se alentura, confere e ternura O mundo não pode mudar Não pode o mundo mudar E essa atuação em Homem de La Mancha rendeu para ele o prêmio a PCA de melhor ator por essa atuação super impecável Estou recebendo mais uma vez aqui em nosso espaço do governo o Cleto Bacek Obrigado Cleto por ter vindo meu irmão Obrigado você Obrigado você meu querido Estou muito contente com você aqui Cleto, uma coisa que eu acho legal é que você é o idealizador e coordenador de um projeto lindo que é o projeto educacional do SESI aqui em São Paulo em teatro musical que é uma das paixões da minha vida então eu vou achar que é uma maravilha mesmo que não fosse mas é e atualmente você está em cartaz como protagonista do musical impecável Homem de La Mancha eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse espetáculo que é tão agraciado por todo mundo pela mídia impressa pela eletrônica por tudo olha Rony o Homem de La Mancha que faz parte desse projeto é o segundo espetáculo já que a gente faz no SESI São Paulo e o grande acho que o nosso grande presente foi esse reconhecimento da crítica e do público a gente tem casa lotada todos os dias a primeira temporada que terminou em dezembro agora a gente voltou agora em janeiro a gente teve casa lotada todos os dias a classe inteira quis assistir pra conferir o trabalho sabe e essa de trazer pessoas que nunca foram ao teatro é realmente muito gratificante pra gente você sabe disso como artista o reconhecimento de uma pessoa que nunca teve acesso àquilo então fazer o Homem de La Mancha que é o espetáculo vamos dizer um dos mais importantes do mundo grandes intérpretes já atuaram nesse papel e eu ter essa chance de fazê-lo pra mim é algo assim eu tô num momento ainda meio em êxtase agora o espetáculo tem a produção e a direção do Miguel Falabella sim como é que é essa parceria de vocês? deu certo? nossa, muitíssimo o Miguel é um acho que um dos diretores mais generosos divertidos com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar bacana e a genialidade dele durante o processo ainda quando a gente está na pré-produção tentando entender o que ele o que ele vai fazer com a obra porque ele faz a versão e a adaptação e o conceito da encenação quando veio o clique de trazer tirar do calabouço né durante a inquisição espanhola e trazer pra dentro de um manicômio no Rio de Janeiro dos anos 30 com o Bispo do Rosário de Pano de Fundo quando ele disse aquilo pra mim né pra minha equipe a gente em reunião aquilo descortinou um sabe um mar de ideias e o Miguel criativo brilhante carinhoso com todo mundo é um enorme prazer só pra lembrar você que o Homem de Alamante está em cartaz do Teatro do SESI vai dizer ah, onde é que fica? fica aqui na Vida Paulista só que o número é 1313 1313 do outro lado aqui da Gazeta do lado de lá só atravessar a rua só atravessar a rua a Vida Paulista 1313 1313 aqui na Bela Vista a entrada é um pouco cara mas você pode economizar tá a entrada é gratuita é coisa boa quarta a sexta às 21 horas sábados às 17 e às 21 horas e domingos às 15 e às 19 horas isso isso bom você também atua atrás dos palcos é eu na verdade como todo ator tô falando da madrinha embriagada ah tá é como todo ator a gente tem que enfim se se estabelecer de alguma maneira e eu aprendi isso ainda na época dos estudos Paulo Plagos né que me deu aula de produção durante o curso ele falava não o ator tem que empreender então a gente desde aquela época a gente foi incentivado a isso a ter entendimento sobre a lei de incentivo como encontrar o teu núcleo e ter espaço a partir do teatro que é que é a minha formação inicial e aí com isso a gente abre empresa né pequena empresa e eu sempre tive muitas ideias para projetos e e quando aconteceu o projeto que o SESI abraçou o SESI São Paulo e a Fiesp né aceitou meu projeto foi um grande prazer e a partir daí eu tive uma carga dobrada porque o Kiara é uma pequena empresa onde eu só emitia a minha nota de serviço eu tenho hoje um quadro gigantesco uma responsabilidade imensa mas graças a Deus tem uma equipe eu acho que cuida disso porque Miguel me demitiu da minha empresa no dia que ele me escolheu para o papel ele falou não quero saber de você na produção o dia que eu ver você sofrendo com produção você vai tomar uma sapatada na cara eu falei não, não, não pode deixar e aí eu tenho a minha irmã que é minha sócia Análise Bassic que trabalha comigo também atriz mas acabou tomando a frente para me defender aí tem o resto da minha equipe que é incrível não sei se você se lembra que nós recebemos aqui a turma do Cats está fiadíssima e você foi arrebatador naquele papel do gato roqueiro o Runt and Tugger foi a minha primeira grande oportunidade no teatro musical acho que foi um dos grandes momentos da tua carreira o Runt and Tugger em Cats e outro que eu achei maravilhoso que foi o Harry Bright no Mamma Mia Harry Bright tem uma delicadeza uma sutileza é um personagem bem enfim é suave é leve tem aquele romantismo né e reencontrar a única e primeira mulher que ele amou na vida inteira e ter a possibilidade de ser pai daquela menina encontrei dentro da composição uma coisa sutil bem leve mata a saudade duas vezes vai se me der uma truta eu prefiro salmão se me der uma casa eu exijo um hotel se você me der um flat quero mesmo uma mansão se me der um rato ao sal quero camundongo ao mel se me der um camundongo me sirvo de um ratão que maravilha de ver isso ah você sabe que deixa eu fazer um adendo essa gravação Rony foi feita no primeiro dia que a gente teve um ensaio aberto completo com figurino luz e tudo mais foi a primeira vez que eu coloquei aquele costeiro foi a primeira vez que tinha uma cena nessa cena eu descia e pegava alguém da plateia e dançava então uma coisa é você fazer isso em sala de ensaio e eu não ter efetivamente alguém do público e outra é eu fazer com alguém quando eu volto para o palco além do nervoso da primeira apresentação eu não tinha fôlego algum para segurar a fermata então no final eu tenho que dar um agudo e segurar lá em cima rock and roll eu não tinha fôlego então é cada vez que eu olho eu lembro disso é uma série eu acho que nós hoje aqui no Brasil estamos vivendo um ótimo momento em relação a musicais só que as dificuldades só que as dificuldades para realizar projetos dessa magnitude são muito grandes eu queria que você também dissesse para a gente agora o que você falou tinha que pegar aquele agudo rock and roll o que que difere um ator de musical para um ator normal um ator normal que não cante preparo para incorporar a personagem é diferente nesses dois casos não Rony eu sempre defendi eu acredito no ator ator o que a gente tem acho que cada ser humano cada ator tem diferentes habilidades então eu posso de repente cantar então eu chego no espetáculo onde não necessariamente é musical e você diretor fala não canta essa música no ouvido dela aí vou lá e é um afinadinho se eu cantar mal eu falo não cara tira tentativa e erro teatro tira isso daí aí a gente vai lá e canta legal essa música eu continuo sendo um ator mas eu tenho recurso do canto aí de repente vamos fazer então um tango uma coisa mais romântico aí você consegue dançar consigo é só coreografar então eu continuo sendo um ator mas eu cantei e dancei nesse espetáculo de teatro assim como era o Vingança um espetáculo premiadíssimo na temporada anterior também era um espetáculo de musical mas que você tinha atores incríveis e o próprio Homem de La Mancha não é considerado apenas musical veja bem que a gente ganhou o prêmio a PCA de melhor espetáculo e isso corrobora a importância da obra a forma como Miguel conduziu essa encenação então eu acho que não há diferença entre ator e ator de teatro o que há por exemplo eu não saberia fazer circo o novo Rampan Tugger que agora eles fizeram uma versão pro final de ano em Londres aí eu assisti um lançamento na TV aí eu vi o garotinho lá fazendo eu tenho 45 anos hoje aí o moleque fazia pá 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 vários flicks eu falei eu perderia o papel pra ele eu não faria então é isso a necessidade as habilidades do ator te colocam no papel ou te dão recurso pro diretor Cleto olha só que maravilha tá ficando o nosso jantar e parece que ele tá pronto beleza hein Juan lindo 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 o resultado ficou como você esperava ah sim então eu quero agradecer muito a presença do Juan Rojas que assina a cozinha do Intercontinental aqui de São Paulo obrigado querido senhor Cleto obrigado a você também vamos jantar impecavelmente e eu quero mandar um beijo também pra Edmeia que assiste a gente todo dia que é a mãe da André Edmeia um beijo pra você meu amor muito obrigado bom eu acho que o melhor de espero né ter arrancado o seu aplauso e and the Oscars goes to todo o seu